Música Advogado ex-padre Richard Dasbach se já tamo vale recurso extraordinário, a foi em tribunal recurso indefere. A foi em tribunal distrital o Ecosi, liu-se decisão final, condena ex-padre Richard Dasbach, a foi em prisão TINAN-SANUR-SIN-RUA, também envolve-se crime e abuso sexual menor na pornografia infantil tira o processo NUG-00-RUA-SANUR-SIN-CIA.PZGZGCC e lorongito fula em setembro RUA-RUA-NULUM. A foi em tribunal distrital o Ecosi, liu-se decisão final do Ecosi, a foi em tribunal distrital o Ecosi, liu-se decisão final, recurso, não mantém a decisão antes, tribunal distrital o Ecosi, liu-se decisão final, decidiu o NAM. A foi em tribunal distrital o Ecosi, liu-se decisão final do CIDAN-SANUR-SIN-CIA.PZGCC e lorongito fula em setembro RUA-RUA-RUA-RUA-RUA-RUA-RUA. Recurso extraordinário é o prazo. Recurso extraordinário é o prazo de 15 dias. Mas recurso extraordinário é o prazo. Depende de reprovação, é o prazo de 11 anos. Elabora recursos extraordinários e o prazo de 11 anos. O advogado desconfiança e a intervenção é o prazo de 11 anos. O advogado desconfiança e o prazo de 11 anos. O advogado desconfiança e o progresso de 11 anos.